MÚSICA Preciso pensar se te quero na minha vida Preciso encontrar para mim nova guarida Que isto de ter um coração no meu peito tem que acabar Há que mudar, há que mudar, dar outro jeito Dar à minha vida outro sabor Tornar a gostar, de viver e de amar E sentir que posso ter outro amor Mas que não me faça sofrer, deixe-me dar Dar à minha vida outro sabor Tornar a gostar, de viver e de amar E sentir que posso ter outro amor Mas que não me faça sofrer, deixe-me dar MÚSICA MÚSICA Preciso pensar todo o mal que me tens feito Talvez encontrar nova mulher, mas não é um jeito Que isso de ter um coração apaixonado tem que acabar MÚSICA 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 Dar à minha vida outro sabor Tornar a gostar de viver e de amar E sentir que faço ter outro amor Mas que não me faça sofrer, deixe olhar E sentir que faço ter outro amor Tornar a gostar de viver e de amar E sentir que faço ter outro amor Mas que não me faça sofrer, deixe olhar Dar à minha vida outro amor Tornar a gostar de viver e de amar E sentir que faço ter outro amor Mas que não me faça sofrer, deixe olhar E sentir que faço ter outro amor